Agora no Jornal das Onze, nós vamos conversar com o diretor da FATEC Indaiatuba, José Luiz Marques. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, espero que com você também. E o nosso assunto hoje, José, falar sobre vestibular da FATEC 2022. Quantas vagas a FATEC Indaiatuba vai oferecer a partir do ano que vem? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês, com os telespectadores, sobre a FATEC Indaiatuba. A FATEC, para o ano que vem, vai oferecer 300 vagas de cursos tecnológicos, 280 presenciais e 20 em IED. São oito cursos oferecidos aqui na cidade. Quais são esses cursos, José Luiz? São sete cursos presenciais. No período matutino, nós temos o curso de gestão de serviços, que é um curso que prepara para várias áreas dessa modalidade, que tem crescido muito no mercado, que é a modalidade de serviços. logística aeroportuária, que atende não só ao aeroporto de Virapovos, outros aeroportos, mas também a logística geral da cidade e da região. O curso de redes de computadores na área de TI, também um curso muito procurado pela demanda de profissionais hoje necessários no mercado. Esses cursos são de manhã. No período da tarde, nós temos o curso de gestão empresarial. E é um curso que forma analistas de negócios, para trabalhar em indústria, terem seus negócios próprios. E à noite, nós temos também gestão empresarial, que se repete nessa modalidade. E temos comércio exterior, análise e desenvolvimento de sistemas. E temos também o curso de educação à distância, com 20 vagas neste vestibular, que é o curso também de gestão empresarial. Certo. Em relação às inscrições para este vestibular do ano que vem, o período de inscrições ainda está aberto? Até quando os estudantes podem se inscrever? É, o período está aberto das inscrições. E esse período vai até dia 1º de dezembro, às 15 horas. O candidato, ele faz a inscrição pelo site www.vestibularfatec.com.br. Ali, ele preenche uma ficha de inscrição, escolhe as notas dele no histórico escolar relativas ou à 2ª série do ensino médio, ou à 1ª série do ensino médio, e escaneia este histórico e insere também junto com seus documentos pessoais. Isso até dia 1º de dezembro, às 15 horas. Professor, em relação a esse vestibular, ele continua com análise de notas? Vai ter prova para o vestibular da FATEC em Dayatuba, para quem vai entrar no ano que vem? Como vai ser esse processo seletivo? O processo continua o mesmo do semestre passado. É um processo de análise de histórico, e é por isso que o candidato tem que escanear e subir o seu histórico escolar também, escolhendo entre as notas ou de 2ª série do ensino médio, ou de 1ª série do ensino médio, de português e matemática. Então, essas serão as análises? Não vai haver prova, esses históricos serão analisados e selecionados pela Fundação de Apoio à Tecnologia do Centro de Paula Souta. Professor, em relação a este vestibular, podem participar aí alunos que estão terminando o 3º ano do ensino médio, aqueles que estão também fazendo a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e que também cursam o ENSEJA. Esses todos podem participar? Podem, podem. É uma pluralidade muito grande. Alunos que estão terminando o ensino médio, alunos que estão longe do ensino médio há algum tempo, alunos que já terminaram o ensino médio. Temos também pessoas que hoje, muita procura de pessoas que hoje querem voltar para o mercado de trabalho, e nos procuram para fazer os cursos, principalmente os cursos da manhã e da tarde. Nós temos um público muito próximo dessa fatia de mercado, vamos dizer assim, e é o grupo que quer voltar a estudar. E temos uma imensa fatia também de pessoas que já trabalham e querem ter a sua promoção, querem melhorar nas suas condições de trabalho, melhorar os seus salários, melhorar o emprego. Então, a pluralidade é grande, a procura é grande, e são diversos tipos que procuram o vestibular da FATEC. Em relação à FATEC em Dayatuba, hoje ela oferta quantos cursos, quantos são os alunos da unidade aqui da cidade, quantos profissionais envolvidos nessa formação? Bom, a FATEC é uma instituição grande aqui na cidade. Nós temos mais de 1.780 alunos matriculados, estamos com 78 professores, 22 funcionários, que são, geograficamente falando, pequenas, mas que têm um contingente muito grande aqui na cidade. As ETECs, as escolas de tecnologia do estado de São Paulo, que têm unidades na região, também algumas FATECs, anunciaram visitas, a volta de visitas aí de alunos aos seus locais, aos seus campos. Como está em Dayatuba? E Dayatuba pretende também receber essa população para apresentação de cursos, conhecer os locais? Ou, ainda por conta da pandemia, isso continua adiado? Não, nós vamos receber os alunos na entrada do ano que vem, presencialmente, para apresentarmos a eles, inclusive, a FATEC fisicamente, alguns alunos não conhecem a FATEC, em função da pandemia, apresentarmos aqui as condições da unidade, os serviços, os produtos que a unidade oferece, as pessoas que aqui trabalham, nós vamos acompanhar o ritmo das ETECs e vamos voltar, se Deus quiser, presencialmente, em 2022. Por enquanto, esse processo, a educação está sendo de forma ainda virtual, com aulas online? É, na instituição, 20% dos professores que voltaram em aula e estão dando aula na instituição, na FATEC, fisicamente. Os demais estão em casa, ministrando aulas via plataforma Teams, via online, remotamente. Esse retorno aconteceu desde setembro, pausadamente, em função da pandemia, e vai continuar até o final do ano. Ano que vem, portanto, presencialmente, se Deus quiser, todos nós lá na FATEC. Em relação aos planos da FATEC, nós até falamos em outra entrevista sobre processo de ampliação da FATEC em Dayatuba. Como está hoje? É possível que essa ampliação aconteça? Quais são os planos para a expansão da FATEC? Agora, com a volta presencial, todas as negociações ficam mais fáceis, né? Em função também da diminuição da pandemia, da revogação dos decretos, sob condições financeiras do Estado. Então, tudo fica mais fácil para negociações. Começamos uma negociação agora, esse ano, ela já está ainda em andamento, e vamos continuar essas negociações. Há um plano do governo do Estado, também, para a ampliação das salas de aulas, para a melhoria dos equipamentos, máquinas das salas de aulas, computadores, data shows, auxílio aos professores, para comprarem notebooks, para darem aulas. Enfim, há um investimento grande previsto aí nas FATECs. E nós, aqui de Dayatuba, estamos aí negociando também para uma ampliação da FATEC, uma outra unidade na cidade, e se Deus quiser. Conversei com o professor José Luiz Marques, que é diretor da FATEC em Dayatuba, sobre Vestibular 2022, inscrições até que dia mesmo? Até dia 1º de dezembro, às 15 horas, pelo site www.vestibularfatec.com.br. Alunos que não têm computador em casa, não têm internet, eles podem fazer essa inscrição na FATEC? Qual o processo? O que eles devem fazer? Devem procurar a FATEC, procurar a Secretaria Acadêmica da FATEC. Nós temos o pessoal que atende lá das 7 da manhã às 9 da noite. E esse pessoal vai orientar esses candidatos que queiram fazer as inscrições lá nos computadores da FATEC. Certo, então, muito obrigada, professor. Um excelente dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. A emoção de ser a primeira rádio Jornal FM Sempre 7.1 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.